Olha, são poucas essas coisas de terror que me deixam curioso ou com vontade de trazer um conteúdo pra vocês, mas dessa vez o bagulho pegou. Eu fiquei com medo lendo a matéria, eu fiquei com medo assistindo os vídeos. Eu queria trazer pra vocês, eu não faço cobertura de terror, então eu realmente fico aí na ansiedade pra que o tio Ambu faça a cobertura disso quando o caso estiver concluído, né? Porque na verdade ainda não tá, mas eu vou contar pra vocês a história do jogo Sede Satã. Tem uma tradução aí bem porca mesmo, se eu queria o Satã triste, né? Ou o diabo triste. Satã acho que é uma palavra que dá pra ficar em vários idiomas, por seu nome. É um jogo, cara, que assim, tem um youtuber e o nome dele é Jamie e ele tem um canal de terror aqui na internet. Ele faz gameplay de jogos de terror, não é nada puxado pro humor, ele realmente só joga os jogos e posta lá a experiência. É pra como se você assistisse do mesmo jeito que você estivesse jogando, tá? Essa é a experiência do canal dele. E o Jamie, ele recebeu um link de um inscrito que levava ele pra Deep Web e tinha um jogo da Deep Web que é esse Sede Seta. Ele baixou o jogo, ele passou milhares de antivírus e ele jogou esse jogo, ele gravou e ele colocou tudo. Eu vou deixar o link do canal do cara aí na descrição. E ele colocou toda a experiência, mano, ele falou que ele realmente passou muito medo com o jogo. Inclusive, ele deletou o jogo do computador dele por, além de ter tido muito medo, né? Aliás, além do negócio ter criado um arquivo de texto muito estranho, com coisas muito estranhas no desktop dele, ele apagou porque ele ficou com muito medo. Ele falou que é o jogo mais assustador e a experiência mais assustadora que ele teve na vida dele, tá? Como que é esse jogo? No jogo, vocês vão ver no vídeo, é um monte de corredores. Corredores em preto e branco, sempre. E o personagem vai andando por esses corredores. E algumas coisas vão aparecendo, alguns sons vão aparecendo, algumas músicas invertidas vão aparecendo. E o pessoal do Reddit, da internet, com base nas gameplays dele, começou a estudar bastante a situação. E tentar entender o que essas coisas queriam dizer e tal. E praticamente tudo no jogo é uma mensagem subliminar, tá? O jogo também tem muito scary jump, então o tempo inteiro você fica levando susto. Tem gritos e sons e barulhos e resmungos e palavras passando pela tela. E eu peguei aqui, eu peguei um dossiezinho rápido da internet, tá? A primeira fonte disso foi o blog do Medo B, que é meu amigo, que eu também vou deixar aí na descrição, que foi por ele que eu conheci. Depois eu cheguei no canal do assombrado.com.br, que eu também vou deixar o link aí, falando sobre o jogo. Inclusive no assombrado tem lá o link do jogo, caso você queira baixar. E tem um comentário do site do assombrado, que é muito bom, do Lucas Ranier. E ele fez um comentário muito bom ali, que eu também vou falar algumas coisas pra vocês, tá? Essas são as fontes. E eu achei de um site gringo também, mas beleza. Bom, o que dá pra falar do jogo? Pelo que o pessoal já conseguiu ver de alguns vídeos lá, né? Porque o cara ainda não terminou de postar, ele postou só as 5 partes. A temática do jogo e a ambientalização do jogo sempre leva a crianças. Crianças machucadas, crianças sofrendo, crianças chorando e crianças gritando, né? A partir do segundo vídeo você começa a descobrir que você não tá sozinho andando por esses corredores. Que o tempo inteiro você tá andando por esses corredores e tem uma criança te acompanhando. Caralho, eu tô com muito medo de falar. Eu olho pra mim atrás da câmera, dá medo, viado, tá foda. E cara, em alguns momentos aleatórios do jogo, aparecem algumas imagens por menos de 2 segundos, só pra dar um sinal de alguma coisa. Uma das imagens que foi a que me deixou mais assim, é uma imagem do Jimmy Savile e da Margaret Thatcher. É muito rapidinho assim, aparece um barulho, eu assustei foda. E tem no site do MedoB também. E os dois estão segurando plaquinhas da NSPCC, que é a National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Que, traduzindo, é a Sociedade Nacional para Prevenção de Crueldade a Crianças, certo? A Margaret Thatcher, a Dama de Ferro da Inglaterra, ela foi... Puta, esqueci o título que ela tem. Primeira Ministra, se não me engano, da Inglaterra. E a Margaret Thatcher foi um exemplo pra sociedade, e ela tá do lado do Jimmy Savile, que foi um grande ídolo da cultura britânica. Um apresentador da BBC, cara, famosíssimo, e ele era um grande ídolo. E ele era um cara que ele conseguia muitas doações, né? Ele era um DJ, um radialista, que ele conseguia muitas doações pra grandes hospitais. Então, ele tinha livre circulação dentro de muitos hospitais, devido às grandes doações que ele conseguia pelos hospitais. Então, ele fazia o programa, ele pedia doação, conseguia muito dinheiro, e ele tinha bastante credibilidade nesses lugares. E ele podia andar livremente por esses lugares. Um ano depois da morte dele, a polícia abriu uma investigação, devido a inúmeras denúncias de abuso sexual. E depois dessa investigação aberta, o que a polícia descobriu é que ele, mano, ele abusou sexualmente de mais de 300 pessoas, de mais de 300 mulheres, e muitas delas eram crianças. Cara, crianças que, como eu falei no jogo, aparecem o tempo inteiro chorando e gritando. O cenário do jogo é bem variado, tem diversas cenas de sangue, diversas paredes escuras, diversas coisas extremamente assustadoras aí. É um clima muito foda, mas essa imagem pra mim me pegou muito. Tem a imagem também de um assassino tcheco, e essa aí eu não tenho muita informação, porque eu não conheço muito sobre esse cara, mas aí lá no vídeo do assombrado.com vocês vão ver, né? Aparentemente é de um cara que foi um assassino, alguma coisa assim, é uma imagem do cara no topo de uma escada, e várias galhadas de viados, enfim, é assustador, tá? E é engraçado porque assim, o cara tem várias galhadas na casa dele, e numa escada, e ele tá no topo da escada, assim, né, posando. E atrás dele, desse cara que é um assassínico e tal, tem uma galhada que sai direitinho da cabeça dele, assim, ó, tipo, é assustador, mano. Mas beleza. Que mais informações eu tenho de interessante pra vocês? O jogo é isso, é o Scare Jump, ainda não terminou, o cara que postou os vídeos, tá na parte 5. E a gente tem algumas coisinhas, um comentário, esse comentário que eu peguei lá do Lucas Ranier, do assombrado.com.br, do canal Assombrado, que eu vou deixar o link na descrição. E ele fala que esse jogo é um MK Ultra, que é um jogo de controle mental. Não é aconselhável ver gameplay desse jogo. Cada pedaço do cenário consiste em uma mensagem. O jogo se trata de ocultismo e da história de Illuminati, que esses programas são feitos pra fazer lavagem cerebral em artistas e personalidades famosas, pessoas envolvidas com o governo e tudo mais. Ele tá contando como e quando a cada passo do ocultismo mais impuro começou em um lugar fora daqui. As crianças representam sacrifícios, as imagens representam pessoas e seus envolvimentos, alguns fazendo parte ou lutando contra alguns que foram os mortos e tal. Cara, ele dá uma explicada bacana sobre que isso talvez fosse uma técnica de controle mental utilizada, tá? Muitas pessoas na gringa, né, comentários em foda, falaram nos Estados Unidos, mas não, na gringa, fora do país, acham que isso é uma campanha de marketing. Então você lança um jogo assustador, que só quem acessa a Deep Web consegue pegar. Você põe um monte de youtuber grandezinhos relativos ao mundo do terror pra comentar sobre o jogo e você cria um hype. Só que o jogo é de graça, não tem anúncio, então é tudo muito estranho, na moral, é tudo muito estranho nesse caso. Eu, honestamente, eu não tive coragem nem de assistir muito tempo dos vídeos. Eu não baixaria esse jogo nunca. Eu sou meio cético, né, eu sou difícil pra acreditar nesse tipo de coisa, mas eu fiquei com medo pra caralho vendo isso. E eu queria que vocês, se vocês se interessarem, se vocês ficarem curiosos, se vocês gostarem, todos os links aí vão estar na descrição. Eu só queria realmente trazer pra vocês e queria saber a opinião de vocês. Se você olhou ou se você não olhou, deixa aí nos comentários e... Ai, caralho, que medo! Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueçam de avaliar, deixando seu joinha no seu favorito. Meu foco aqui não é terror, mas esse realmente eu achei muito legal e eu queria trazer para vocês. Beleza? É isso aí, muito obrigado por ter deixado esse vídeo até aqui. Abraço do Patife, até a próxima e valeu! Abraço do Patife